Para economizar, a Betânia saiu de Russas para comprar livros usados aqui em Fortaleza. Deu certo, ela veio na feirinha da Praça dos Leões e mesmo pagando a passagem, a economia foi enorme. Se você fosse comprar tudo em Russas, você ia gastar mais ou menos quanto? Mais de 900 reais. Mais e meio? Mais e meio. E aqui quanto? Eu ainda troquei dois livros, os dois livros seriam 400 reais. Os de 400 reais seriam 140. Tradicional ponto de compra e de venda de livros, a feirinha da Praça dos Leões costuma reunir muitas pessoas na volta às aulas. Neste ano, são cerca de 20 estandes diferentes no centro de Fortaleza com livros para todas as séries. É um apaga aqui, apaga de lá, tudo para deixar o livro que já foi usado novinho para o próximo comprador. O braço fica cansado, o dedo fica duro, mas cheio de calo também. Sim, mas o pessoal só compra se estiver pagado. Sim, só compra se estiver pagado. Em feiras e cebos, como aqui no centro de Fortaleza, o grande diferencial é realmente o preço. O cliente negocia diretamente com o vendedor, pega livros usados, mas bem conservados, e vai fazendo uma economia que pode chegar aos 60%. Cartão, pix, dinheiro, troca também, ela pode dar um livro em uma volta, troca dois livros por um, entendeu? Aqui a pessoa não sai sem fazer negócio. Compro, vendo e troco livros novos e usados. Essa é a alternativa para quem está buscando uma economia na compra do material escolar do filho, do sobrinho, do neto. A feirinha que fica aqui no centro de Fortaleza, na Praça dos Leões, segue até o final de fevereiro. Para dar tempo, todo mundo dá uma passadinha aqui e tentar pechinchar os valores. Outra alternativa no centro de Fortaleza são as livrarias, que vendem todos os produtos novos. A movimentação já é intensa em muitas delas. E deve melhorar ainda mais até o fim do mês. Está sendo muito movimentado, né? Agora é dia 5, a gente espera mais movimentar ainda. Porque ainda o pessoal está saindo de casa, recebendo seu salário para poder comprar nas lojas. Bom, geralmente essa movimentação segue até quando? Geralmente. É a primeira semana de fevereiro. Final de janeiro, primeira semana de fevereiro. O pessoal ainda deixa para a última hora mesmo, as aulas começando e ainda vem comprar. É verdade. Desde estojo, mochila, mancheira térmica, tudo. Pesquisar, andar bastante e pechinchar. Principalmente se for comprar o material todo novo. O Samuel sabe bem do que eu estou falando. Pois com matrículas, livros e material escolar, ele vai investir uma grana alta nas duas filhas. No final das contas, o senhor acha que vai gastar quanto aí? Entre matrícula e material escolar? Matrícula e material? Matrícula e material escolar. Quase 18 mil. Quanto, amigo? Quase 18. Mil reais? É. Com esses valores aí, o Armino tem que estudar muito mesmo. Tem, tá vendo? Tem que se formar, tem que só tirar nota boa. É. É isso que eu falo para elas. Tem que estudar muito. Estudar bastante. Bastante. É isso.